Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Eu sou a Kerla Lenkari, esse é o programa Até o Caroço, no canal Lugar Artivistas. Hoje a gente vai falar sobre o Mercado São Sebastião, aqui em Fortaleza, sua história, patrimônio e turismo, logo depois da vinheta do canal. Música Olá, novamente. Então, como eu já disse aqui na abertura do programa, vamos falar sobre o Mercado São Sebastião. Quem não conhece ainda, o Mercado São Sebastião é um mercado público, municipal, localizado em Fortaleza, ali pelo centro, Otávio Bonfim, é meio assim num limite entre esses dois bairros. O mercado, o nosso mais antigo mercado, o maior mercado em funcionamento e mais antigo da cidade. E é um lugar muito caro para nós fortalizenses, e a gente vai conversar sobre ele hoje com a professora Uiara Martins, que já pode entrar, já convido para entrar aqui. Olá, Uiara. Olá, boa tarde, Kerla. Boa tarde, bem-vinda aqui ao programa Até o Caroço. Gente, a Uiara, ela é tecnóloga em hotelaria, mestre em gestão e planejamento turístico e doutora em turismo, com ênfase em gastronomia. Ela é professora do curso de gastronomia da Faculdade Uninassal Fortaleza e da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, que também fica aqui em Fortaleza, é um equipamento do governo do estado. E a Uiara Martins, ela pesquisa sobre gastronomia brasileira, comida cearense e turismo gastronômico. Falei direitinho, Uiara? Faltou alguma coisa? Falou ou não, faltou nada. A Uiara está aqui conosco, porque nós tivemos um momento anterior lá no Observatório Cearense da Cultura Alimentar, não é, professora? Nós fizemos uma live sobre esse assunto, mercado São Sebastião, turismo e patrimônio. Aí hoje, para aprofundar um pouco o papo, a gente vai contar com o Roberto Araújo, nosso, meu colega lá no OCA, historiador. Oi, Roberto. O Roberto não está aqui. Olá, Kerla. Sentimos sua falta do programa passado, que bom que você está de volta. tudo certo aí na sua casa já, né? Eu não tive condições de participar da última vez, não, mas é um prazer muito grande estar aqui, estar de volta aqui, e para falar de um espaço que é de afeto, né? Que é de muita bem-querença para quem é cearense, para quem mora em Fortaleza e para quem ama, né? Tudo aquilo que envolve a discussão sobre alimentação, que é o mercado São Sebastião, que é um espaço de todas e de todos nós, né? Exatamente. E o Roberto, além de historiador, vocês já sabem, é gastrônomo, é professor de gastronomia do IFCE Campus Baturitec. Bom, gente, o mercado São Sebastião, espero aqui que todos conheçam. Quem não conhece, eu até peço aí que deixe no comentário. Diga aí para a gente, conheço, não conheço e tal. O mercado São Sebastião, como eu disse, fica ali no Otávio Bonfim Centro, né, gente? É uma coisa assim, meio... O limite ali é um pouco fluido, né? Disperso. Mas ele está ali numa região da cidade muito bacana, onde fica a Praça Paula Pessoa, que também já foi chamada de Praça São Sebastião. Ali existia uma capela, a Capela de São Sebastião, antigamente. A gente começou aqui a ver... A gente teve um spoiler do vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, ali onde ficava a Capela São Sebastião é a Praça Paula Pessoa, onde foi erguido o mercado São Sebastião. O que eu sei da história do mercado é que ele é oriundo do antigo mercado de ferro. Ficava na Praça Carolina, no centro da cidade, porém numa outra região. Inclusive, a estrutura que um dia já foi do mercado São Sebastião... Acho até que a gente tem uma foto aqui para mostrar, Roberta. Tem uma foto bem antiga do mercado São Sebastião. Essa. Olha só. Essa foto é atribuída à Abafilme, à empresa Abafilme. Infelizmente, eu nunca encontrei o nome do fotógrafo para dar o crédito corretamente. Mas vejam só que é uma estrutura de ferro muito bonita. O que eu sei das minhas pesquisas. Porque, assim como a professora Uiara também... Eu já fui pesquisadora, estou meio afastada da história do São Sebastião. Mas essa estrutura ficava no mercado de ferro, na Praça Carolina, que em 1939, quando foi desfeito... Uma parte dele foi destinada para construir o mercado São Sebastião na Praça Paula Pessoa. E outra parte dele foi para o mercado dos pinhões, que existe até hoje. Nas inúmeras reformas do São Sebastião, a estrutura de ferro foi transferida para o mercado lá da Aerolândia. Onde está hoje ainda funcionando? Houve uma reforma há poucos anos pela prefeitura. Mas, enfim... Como eu disse, a minha pesquisa é um pouco mais antiga que a da professora Uiara, eu acredito. Uiara, se você quiser me corrigir nessas informações. Mas o que eu sei do mercado São Sebastião é um pouco disso. Confere com o que você sabe. Roberto também fica à vontade para contribuir. Confere, confere, sim, Kerla. E de ouvir falar também de pessoas que trabalham lá no mercado, né? Porque a gente tem realmente muito pouco registro, né? Mas naquela estrutura que a gente está hoje, a estrutura também de alimentos, ela era lá fora, na praça, né? Eu lembro do Ney me contar que quando começou a trabalhar com a mãe, eles trabalhavam lá fora. E não dentro do mercado. E me dá a entender que realmente era nessa dinâmica de praça. Exato. O Ney, para quem não sabe, é o rei da língua, conhecido como rei da língua. Não, o nome do restaurante dele lá é Ney, o rei da língua. Ele está lá, ele herdou, digamos assim, não é o melhor termo, mas ele assumiu o box que era da mãe dele, né? Uma das cozinheiras, uma das cozinheiras mais antigas do São Sebastião também. Roberto, você que, além de historiador, gosta muito de comida de boa, a gente já conversou sobre isso, né? Mas, enfim. Nós pesquisando sobre o mercado, eu ouvi algumas pessoas, inclusive o Nireis, né? Nosso historiador, Nireis, e um ou outro permissionário do mercado comentou comigo que o São Sebastião começou com uma feira informal ali nos arredores de onde ele está hoje. Alguns já me disseram, ah, ele ficava ali onde é a praça mesmo. Já me disseram também que era uma feira lá na Duque de Caxias. Também já ouvi falar que é oriundo de uma feira que era na Barra do Ceará. Mas, assim, embora a gente não consiga oficializar esse nascimento do mercado, para mim fica muito claro que ele surgiu de uma iniciativa de rua, de encontros na rua, de uma feira informal que acontecia nos arredores ali. O que é muito comum na formação de mercados públicos, né, Roberto? Ou estou enganado? Faz sentido? Não, você está correto, assim. O mercado de São Sebastião, se a gente for pensar a própria história de Fortaleza, ele é, digamos assim, uma derivante, uma continuação do mercado público de Fortaleza, que é citado por vários memorialistas, né, por diversos viajantes, jornalistas que já passaram. E esse mercado público de Fortaleza, ele teve lugar, ele teve vários lugares. Ele teve lugar na Barão do Rio Branco, ele teve lugar na Senador Pompeu, né, e sempre com essa denominação de mercado municipal, principalmente como mercado de carne, certo? O mercado de carne. E, digamos assim, nos arredores do centro de Fortaleza, e é muito interessante quando a gente vê essa história, é pensar o seguinte, não tão distante dos dias de hoje, Fortaleza era uma cidade muito pequena, os padrões que ela tem hoje de tamanho, era uma coisa bem acanhada, se você pensar Fortaleza, objetivamente, no início do século XX, Fortaleza era um quadrilátero que se resumia fundamentalmente às avenidas de hoje, né, o mar, né, ali, a avenida que hoje é a avenida leste-oeste, ok? Avenida do Imperador, avenida Dom Manuel e avenida Duque de Caxias. Esse quadrilátero aí era Fortaleza, o que estava fora desse quadrilátero eram os abaldes, eram os arredores, era a periferia, e isso demarca muito aonde vivia a população da cidade que tinha recurso financeiro. Então, os mercados, eles têm essa tendência de seguir, em certa medida, para onde tem o maior número de pessoas e para onde existem pessoas em condições de consumo. Não foi diferente com os mercados de Fortaleza, que a gente é capaz de identificar nos registros, nas falas de diversas pessoas. Ainda não era, lá no princípio do século XX, denominado dessa maneira, Mercado São Sebastião. Há um registro, em um livro do Câmara Cascudo, que é a Antologia da Alimentação no Brasil, que é um artigo de um visitante que esteve em 1940 em Fortaleza, ele esteve no Mercado Municipal. Esse artigo é muito interessante para a gente ver que ele vai falar exatamente daquilo que se vendia mais e que se consumia no mercado municipal. Ele não cita onde é o mercado, ele não fala da sua localização, certo? Mas ele fala daquilo que era comercializado, daquilo que era consumido. E uma coisa que me chama a atenção nesse artigo é que ele diz que o fortalezense, ele não troca os seus refrescos por qualquer refrigerante. Então, naquela época, as colas da vida não tinham espaço para a população, assim, um espaço tão grande como tem hoje, para a população de Fortaleza. E aquela população que ia ao mercado municipal preferia consumir os refrescos de ciriguela, de cajá e de tantas outras frutas, né? Quer dizer, era um tipo de consumo bem diferente do que a gente tem nos dias de hoje. Então, assim, o mercado São Sebastião não vai ser diferente disso. Esses mercados que eram mais no centro, na medida que a cidade foi crescendo e há vários movimentos de crescimento da cidade. Num primeiro momento, a elite de Fortaleza migra para o que é jacarecanga nos dias de hoje. Daí você perceber naquele casario que ainda resta ali em torno do liceu. Depois, essa elite migra para o que é a Praia de Iracema. Mais uma vez, a arquitetura é prova disso. E da Praia de Iracema foi se distanciando cada vez mais na direção leste, né? Formando Aldeota, Meireles, etc. E aí, essa parte central de Fortaleza, que é onde está o mercado, ela não perdeu vitalidade, porque se ela não tem mais a grande presença da elite, ela vai ter um fluxo cada vez maior das pessoas que habitam no entorno, né? Então, esses mercados de carne, particularmente, eles provavelmente perderam força, mas aí é que vai haver o encontro, muito provável, dessas histórias que você e o Yara levantaram, dessa história do que era antigamente uma feira e uma busca de localização, né? Para esse mercado, que num primeiro momento foi para onde hoje está o mercado dos pinhões, né? E de lá ele sai para se localizar onde hoje está o mercado de São Sebastião. Só uma coisa, para não me alongar muito, porque é importante ouvir quem pesquisa especificamente sobre o mercado de São Sebastião, mas essa coisa dos mercados, ela é uma coisa quase tão antiga quanto a humanidade. Não é tão antiga quanto a humanidade, que a humanidade viveu a maior parte do seu tempo naquilo que popularmente se fala em Idade da Pedra, né? Na realidade, o período ágrafo da história, né? Mas quando se desenvolvem as primeiras civilizações, as margens de grandes rios como Egito, Nilo, Tigre, Eufrates, Ganges, Amarelo e outros grandes rios, as margens desses rios foram também sendo formados mercados. Quando a gente pensa a sociedade asteca, antes da chegada dos espanhóis, o mercado da antiga capital do Império Asteca movimentava por dia, passava por lá por dia mais de 60 mil pessoas, né? Isso lá antes do século XV, né? Quer dizer, isso mostra a centralidade dos mercados dentro da sociedade. E os mercados, eles são espaços de troca, troca de mercadorias, eles são espaços de comensalidades, porque quem vai para o mercado, quem vai para a feira, também precisa se alimentar, tanto quem trabalha como quem vai de passagem, e é principalmente, talvez aí resida um dos elementos fundamentais, é um espaço de convivialidade. O Yara já nos falou de hoje, né? Vai ao mercado e, de repente, a senhorinha que vai atendê-la, desfia ali, puxa o seu novelo e já chama para o tricô e vamos aqui conversar sobre o bolo, sobre a goma, sobre não sei mais o quê. Isso é convivialidade, né? Isso é o conviver, que é a essência do humano, né? Então, os mercados são esses espaços de troca, de convivialidade e de comensalidades. E o mercado de São Sebastião é um desses espaços essenciais. Linda a sua fala. Muito bacana a gente perceber que o mercado, qualquer um deles, né? Mas falando aqui do São Sebastião, ele está para muito além da questão do comércio, o que acontece dentro dele, né? O Yara, a sua pesquisa passa por resgatar essas funções do mercado também, né? A sua pesquisa fala da questão do São Sebastião em relação aos conceitos, às ideias de patrimônio e também você sugere que o mercado, ele pode ser um equipamento turístico muito valioso para a cidade, né? Você pode explicar melhor para a gente do que se trata a sua pesquisa? Posso, posso. Como eu disse, eu sempre tive uma afetividade muito forte com o mercado de São Sebastião, né? E estudo turismo gastronômico desde 2006. E aí sempre me questionei, sobretudo quando comecei a viajar, por que, né? Que nós não fazíamos isso com o mercado de São Sebastião uma vez, que ele era um testemunho vivo, né? Dos nossos costumes, da nossa memória. Da nossa convivialidade, como fala o professor, né? Muitas pessoas que já foram lá com pais, né? Hoje vão com filhos, por exemplo, né? Então existe toda uma história ali. Você senta e se você começar a conversar com as pessoas, você vai descobrir, você vai descobrindo muitas coisas, como eu já sentei lá. E por curiosidade, a gente vai conversando e perguntando. E aqui, ó, aqui já era o pai que trazia, hoje vem ele e aqui é o filho, e o filho já é adolescente, daqui uns dias vai trazer o filho dele e assim vai, né? É esse espaço de família, é esse espaço de representatividade, é um espaço em que eu encontro tudo o que eu preciso, né? Para comer, para trabalhar, né? Eu também trabalho nessa área, sou professora, mas ao mesmo tempo, às vezes, trabalho profissionalmente, preciso de alguma coisa lá. E eu pensei que lá era uma das formas da gente poder mostrar, né? Claramente a nossa cearecidade. Falando assim, né? Lá estavam reunidos todos, né? Os fatores possíveis que pudessem testemunhar um pouco daquilo que é a nossa diversificada gastronomia. E aí, sempre quando eu comecei a trabalhar essa questão do turismo relacionado ao mercado e ao patrimônio gastronômico, eu sempre gosto de fazer uma reflexão muito grande, porque lá em Aveiro eu tinha um professor que puxava pela cultura e outro pela economia, né? Então, eu ficava num barco. Para onde eu vou, para onde eu vou, eu tenho que encontrar o equilíbrio. Por um lado, eu ouvia assim, a cultura não se paga se não tiver economia no meio, né? E aí, ficava entre essa guerra do patrimônio. E aí, eu começava a pensar. Eu digo, não, mas nós temos viés para tudo isso, né? Existem possibilidades, desde que você trabalhe essas coisas de forma diferente. Quando eu pensei no mercado São Sebastião em aplicar essa prática ao mercado, foi pensando em todos esses aspectos. Isso só de forma geral, para eu poder centralizar aqui agora. E o que mais me motivou a começar a falar pelo mercado São Sebastião, primeiro, foi essa relação próxima que eu tenho. Desde os 15 anos, eu frequento o mercado. Como eu contei na live, eu reproduzo ainda hoje receitas de pessoas do mercado que eu recebi lá, como o senhor da cocada, como hoje recebia a do pão de goma, né? Da dona Beth. E aí, eu resolvi começar pelo mercado, porque eu acho que ele é um dos pontos em que pode, se bem desenvolvido, primeiramente, educar-nos para o nosso patrimônio, né? Para que a gente possa conhecer com mais profundidade a gastronomia cearense e, ao mesmo tempo, promover isso como produto turístico, né? Para que as pessoas possam ter mais acesso à nossa gastronomia. Tem muita gente, sem dúvida, o turismo em Fortaleza, ele é essencialmente de lazer, né? As pessoas vêm para cá, para a praia, para a diversão e tudo. Mas isso nada impede que a gente complemente, né? O nosso destino e complemente com coisas que realmente importam. Hoje em dia, importa para muita gente viajar e compreender o que é que tem no destino, né? O que ele pode ter acesso de forma que ele comunique com a comunidade local. E o mercado São Sebastião promove todos esses aspectos, né? Que é no visual, que é na prática, na gastronomia que oferece, que é no convívio, né? Você entra lá dentro, você começa... Uma das experiências mais engraçadas que eu tinha, aquela, quando eu voltava de Portugal, eu morei nove anos lá. Quando eu voltava, tinha muitos termos que eu não ouvia já, pelo menos um ano, né? Às vezes eu vinha uma vez por ano. E aí, sempre que eu entrava no mercado, eu ouvia aqueles termos, né? Cearense, né? A forma de falar, o raio. Então, até esses termos, assim, é muito... Eu estou tentando lembrar que coisas que, para mim, eram engraçadas que há muito tempo eu não ouvia. Sei lá, ou chamar de menina, né? O macho. Ei, Mar! E algumas coisas, assim, que são muito cearenses, né? São próprias desse convívio. Porque a gente tem um mercado que comunica não só internamente, né? Porque ali tem os produtores que se comunicam com o pessoal da gastronomia, como tem também um mercado que se comunica com os seus clientes, né? Tem essas duas vertentes. Então, a gente tem ali muita coisa rica. É uma riqueza fora do comum. Então, eu pensei, por que não investir, né? Numa proposta aqui, que a gente coloque o mercado São Sebastião, mesmo tendo consciência que, para promover o mercado como produto turístico, nós teríamos que fazer aqui e acertar vários detalhes. Mas aquilo que é mais importante para o turismo gastronômico nós temos, que é a riqueza cultural e gastronômica que o mercado oferece, né? Tanto para nós, enquanto cearense, para que a gente possa, né? Por essa via também, compreender um pouco da nossa identidade gastronômica, né? Ao mesmo tempo em que a gente possa transformar aquele produto num lugar que, sim, a partir da cultura, ele vai gerar ali uma viabilidade econômica maior, vai receber mais turista, nem que seja na área da gastronomia, nem que seja na área da restauração. Mas a restauração compra a quem? A restauração compra os produtores. Então, o impacto, ele é geral, né? E aí, a gente promove todo esse movimento. Então, é uma ideia que eu quis colocar no papel, para quem sabe um dia alguém pescar do poder público, né? Porque realmente é importante, né? E a gente pode começar por aí, mesmo tendo todos os outros detalhes para acertar. Mas aquele... O tchan maior a gente tem, que é a riqueza cultural e gastronômica, né? Que é o que importa. Porque, para o turismo gastronômico, o que importa é essa dimensão sociocultural, né? É realmente que as pessoas se conectem através desse elo cultural e gastronômico que não passa pelo ato de comer em si e pelo prato em si, mas ele passa pela experiência, pela história, pelo convívio, por ver os outros comendo, por ver como é que os outros comem, né? E toda essa experiência aí a gente tem lá. É um produto pronto, né? Basta que a gente acerte todos os detalhes, como eu falei naquele dia na live, sobretudo a nível de planejamento, porque nós temos um mercado que é da comunidade, que deve continuar sendo, né? E por ser bom para a comunidade, ele pode ser bom para o turismo, né? E não olhar do turismo para fora. Então, a gente precisa sempre se preocupar com isso. É extremamente possível. A gente tem vários mercados na Europa que funcionam assim, né? E que tudo funciona bem, mas quando há respeito ao patrimônio. E esse é um dos levantamentos do trabalho, né? Esse estudo traz essa preocupação, né? E ali marca alguns pratos, né? Marca ali alguns pratos, porque eu não fui conversar com turistas ou pessoas que comiam lá? Porque eu queria primeiro ouvir, nesse primeiro momento, porque esse é um trabalho ainda em construção, né? E aí eu vou dar continuidade a ele. Eu queria ouvir primeiramente os comerciantes. entender, né? Os permissionários, como é... O que eles achavam que vendiam mais? O que eles achavam que as pessoas gostavam mais? Como é que elas gostavam? Então, assim, eu abordei... Fiz primeiro essa abordagem para que depois a gente pudesse ter um olhar, né? mais de quem vai lá visitar. Esse trabalho traz mais esse olhar do próprio permissionário. Uiara, eu entendi, então, o que você propõe, que nós, fortalezenses e cearenses, a gente se aproprie mais do mercado, compreenda esse equipamento como um patrimônio nosso, da nossa cultura, da nossa história. E, a partir dessa valorização interna, digamos assim, a gente conquiste um tipo de turismo que passe para além da questão do lazer, simplesmente, ou que use, vou usar, use, não é do jeito fejorativo, não. Fortaleza como cidade dormitória, porque ainda tem um pouco disso, né? Muitos turistas que vêm para cá, muitas vezes vêm para cá, dormem na cidade, porque passam um dia conhecendo outras praias, né? Principalmente o litoral. Mas você propõe, então, que se a gente valorizar o mercado internamente, né, digamos, a gente conquista também o interesse de quem vem visitar a cidade. É mais ou menos por aí? Claro que com a intervenção do poder público, né? Contribuindo para essa compreensão sobre patrimônio e com o planejamento para a gente promover um turismo em cima do mercado. É isso, né? É totalmente por aí, Carla, sobretudo porque, assim, todo turista que é ser humano precisa se alimentar. Então, assim, nós já temos, nós já partimos de um ponto muito positivo. As pessoas precisam comer, né? E aí, a gastronomia entra nesse contexto de uma coisa que faz parte de qualquer tipo de turismo, independente de ser turismo gastronômico ou não. Por isso que ela pode agregar valor a um turismo de lazer como Fortaleza. se é uma época de evento, é um turismo de evento, né? Se é uma época de negócio, é um turismo de negócio. Então, por que não fazer essa ponte, né? Essa conexão? Acho muito difícil hoje, com exceção dos executivos que vêm, que às vezes se trancam dentro de um hotel e não saem muito, etc. Todos os outros turistas gostam de adentrar, né? Nas cidades, de alguma forma, né? Sobretudo quando se tem opção. Eu não posso dizer que o turista não gosta de determinada coisa se eu não crio o produto, se eu não dou a opção para ele. Então, é preciso, sim, como você falou, o poder público intervir, porque isso tem que ser criado, né? Vou dar aqui um exemplo das tapioqueiras, criado e articulado. Tem esse detalhe. As tapioqueiras, que foi a comunidade que eu estudei na minha tese, elas estão lá, né? Estão fora daquele contexto que elas viviam na Barão de Aquirais, onde elas iam naquele momento só passar a tapioca e saíam, né? E estão hoje num complexo completamente diferente que exige delas um tempo maior de permanência lá, etc. São várias coisas que envolvem isso, né? O que é que acontece? Uma comunidade tradicional que não é articulada com agências de viagem e que ainda não existe essa articulação que ali se coloque como uma parada obrigatória, por exemplo, né? Ou se coloque qualquer outro contexto que faça com que o turista chegue ali. Chega quem vai por indicação, chega as famílias no final de semana, né? Mas nós temos turistas de segunda a domingo em Fortaleza. Então, não justifica que ali por dia não vá pelo menos 500 turistas. E eu estou colocando por baixo, gente. Por baixo, né? E ali se trata de um produto tradicional, uma comunidade tradicional. As tapiocas estão sendo feitas por mulheres que fazem tapioca há 50 anos, pelo menos. Já aprenderam com mãe, ou aprenderam com sogra, ou aprenderam com tio, e etc. E isso é um produto desperdiçado, sabe? E se podia fazer e se criar muita experiência, se construir muita coisa ali e se valorizar ainda mais, né? É essa questão também do turismo gastronômico. Então, nós temos vários viés aqui para trabalhar. E o mercado São Sebastião é um deles, sem dúvida. Aquele que é, que deveria ser uma prioridade por estar lá dentro uma riqueza grande, né? É assim, eu já falei para os alunos e falo várias vezes, eu digo, um dia que vocês quiserem, quem não conhece, vamos marcar, a gente vai numa turma e eu vou fazer vocês crescerem pelo menos um pouquinho do Ceará dando uma volta pelo mercado, né? E é muito fácil, porque está tudo lá. Pelo menos, a maioria das coisas, né? O Iara, você falou, logo no comecinho, assim, da sua fala, justificando a tua pesquisa, você disse que uma coisa que te motivou a pensar no São Sebastião como ensinamento turístico também, é que quando você viaja, eu entendi assim, você gosta de visitar mercados das cidades onde você está. Eu entendi certo, né? Isso. Eu queria que, já já, tu contasse a tua experiência lá em Portugal, já que você ficou nove anos, mas quero aproveitar e perguntar para o Roberto. Eu faço assim, quando eu viajo, eu adoro conhecer os mercados de outras cidades. Você também tem essa motivação, Roberto? E você concordaria que essa é uma boa maneira da gente, como turista, vocês colocando no lugar de turista e não de morador, da gente conhecer a cultura de um lugar? Sem sombra de dúvidas, Kerva. Se você chega a um determinado lugar que você ainda não conhece e você quer ter um primeiro contato, um primeiro mergulho na cultura daquele povo, feira e mercado são os lugares mais apropriados. São os lugares mais apropriados para você conhecer a cultura, para você mergulhar também na história. Eu, recentemente, em 2019, pouco antes da pandemia, em outubro de 2019, eu fui participar de um festival, fui convidado a integrar uma mesa num festival de história em Diamantina, em Minas Gerais, e fui. e lá, depois que terminou o festival, eu fiquei mais um dia, que foi um dia de domingo, e eu pude ir ao mercado. Eu fui ao mercado. Ele não funciona mais o mercado de Diamantina, pelo menos esse que eu fui, ele não funciona mais. Ele é um mercado de artesanato. Certo? Mas, aí é que eu fui descobrir que aquele mercado, aquele lugar, era o ponto em que os tropeiros que iam das Minas Gerais em busca do Rio de Janeiro, em busca de São Paulo, paravam para fazer suas refeições, para descansar da viagem, que é força de ida, que é força de volta. Quer dizer, só esse fato de ser o mercado dos tropeiros, mesmo que tenha só o lugar nos dias de hoje, mas é muito significativo para dizer da história daquele povo lá de Diamantina. E eu tive a felicidade de estar num domingo em que tinha uma grande festa religiosa da Marujada. A festa da Marujada estava acontecendo, uma festa católica e de crenças afro, tudo sincreticamente misturado nas ruas, um negócio maravilhoso de ser visto e um bolo de arroz sendo dado pelas pessoas nas ruas, um negócio lindo. Quer dizer, isso tudo porque eu fui conhecer o mercado e dei a felicidade de estar nesse dia da Marujada. Então, assim, conhecer um mercado ele é conhecer, sim, uma grande parte da história e da cultura. professor Roberto travou o seu áudio. Opa, desculpa, o microfone, né? Toquei aqui sem querer. Bom, se a gente for pensar em termos de grandes mercados em grandes cidades no Brasil, a gente vai ver estruturas diferentes. Você pensar o mercadão público de São Paulo, ele tem uma estrutura turisticamente montada, refletida, pensada e estruturada nessa perspectiva. Se você pensa o mercado público de Belo Horizonte, você já tem uma outra pegada, uma outra pegada com relação, digamos assim, sendo distinta em relação a São Paulo. É um local de visitação turística em Minas Gerais, mas é lá que você vai encontrar a cultura da mineridade, especialmente no que diz respeito à comida. E o mercado São Sebastião, ele se aproxima dessas duas vertentes por tudo isso que a Uiara já nos trouxe, do potencial turístico que aquele equipamento possui, e porque ali está grande parte de uma coisa que é muito importante que todas e todos nós saibamos, é que a cultura alimentar cearense ela é marcadamente sertaneja, certo? Independentemente se eu estou no sertão, na serra ou no mar, os referenciais da cultura alimentar são sertanejos, os ingredientes, as técnicas, os preparos são marcadamente sertanejos. E aonde é que eu vou encontrar isso de maneira, digamos assim, sistematizada, condensada? No mercado como o mercado São Sebastião. é ali, então, os mercados estruturados como o mercado São Sebastião, na minha concepção, eles são espaços de resistência diante de uma cultura alimentar industrial homogeneizante, que busca cada vez mais homogeneizar os produtos e as formas de consumo, e isso é muito ruim, porque marginaliza e faz muitas vezes desaparecer práticas inteiras, mas os mercados e as feiras são espaços de resistência, por tudo isso que a gente já, por tudo isso que a gente já falou, mas um espaço de resistência que também não se nega ao diálogo contemporâneo, ao diálogo com o seu tempo. Mercados também são espaços de ressignificação, para quem nós três aqui conhecemos o mercado São Sebastião há pelo menos uma década, eu já conheço, já frequento há um pouco mais, pelo menos aí uns 25, 30 anos que eu frequento o mercado São Sebastião, mas assim, eu posso observar, por exemplo, para pegar só um item, as frutas, há frutas que antes você não encontrava no mercado São Sebastião, são frutas que em função da mídia grande, divulgando, passaram a figurar no imaginário gastronômico e que hoje você encontra no mercado São Sebastião, pitaya, por exemplo, um tempo atrás você, dentre outras, que se a gente for citar, que são várias, quer dizer, o que é isso objetivamente? E nem por isso deixa de ter pitomba, ciriguela, cajá, caju, manga, banana, murici, piqui, é um diálogo que se estabelece entre um espaço de resistência mas um espaço também de diálogo e de ressignificação dessa própria convivialidade, dessa própria convivência, e eu tenho um apreço muito grande, eu acho que inclusive talvez tenha sido uma grande coincidência pela existência da capela ou não, enfim, mas o nome ser São Sebastião é muito significativo, não sei se vocês na pesquisa de vocês tiveram a curiosidade de se perguntar assim, São Sebastião na crença católica ele é o protetor de quê? de quem? São várias coisas, mas dentre elas São Sebastião é o protetor contra a fome, olha aí, é o protetor contra as guerras, é o protetor contra as pestes e é o protetor contra as epidemias, olha que coincidência simbolicamente tão maravilhosa dar nome de São Sebastião a esse mercado, a esse espaço, então o mercado de São Sebastião eu vejo dessa forma, sempre que eu posso eu levo os meus alunos que estão iniciando o curso, você já esteve comigo, quer ler uma dessas minhas aulas de campo, porque ali é um ponto de partida muito significativo, ali você tem uma territorialidade múltipla do Estado todo e agora mesmo até de fora, com esses exemplos que a gente já conhece das frutas, mas se formos pegar os peixes, até bem pouco tempo falar em atum sendo comercializado no mercado de São Sebastião não existia, mas existe já tem algum tempo, não é? Então assim, eu levo meus alunos do gastronomia para lá, porque ali é um espaço de uma territorialidade múltipla que um olhar mais guiado, digamos assim, mais aguçado vai poder perceber essa profundidade e essa riqueza da nossa cultura alimentar, que é muito menosprezada principalmente por nós mesmos. Transformar o mercado São Sebastião num espaço turístico demandará um sem número de ações do poder público, dentre elas realizar todo um processo educativo. olha, eu tenho quase certeza, posso estar sendo até leviano e me perdoem se eu estiver, mas se um turista chegar para um taxista e dizer assim, cara, eu quero ir ao mercado, ele vai levar para o mercado do peixe lá na beira-mar, mas jamais vai levar para o mercado de São Sebastião, porque é feio, porque é coisa de pobre, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, quer dizer, nós mesmos desmerecendo um dos nossos grandes patrimônios, então, para que isso se realize, inclusive esse processo educacional de despertar a importância e o valor, e eu falo taxista porque é um grande, o Iara que é do turismo sabe disso, toda cidade, é um dos principais canais de divulgação turística de qualquer cidade no mundo, não é só no Brasil, é o taxista, esse cara tem que estar incorporado, esse cara e essa cara tem que estar incorporados nesse processo e eles precisam ser despertados para isso, não é por maldade que eles fazem, podem fazer isso, de desmerecer, não é por maldade, é uma coisa mesmo que vem da nossa formação cultural que precisa ser problematizada, então, isso é muito significativo, mas os potenciais eles estão postos, eles estão dados e é preciso caminhar cada vez mais nessa direção. uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, já que você falou no taxista e no turista que chega, o primeiro contato com a cidade e tal, realmente, se você pedir, um turista chegando aqui na cidade, uma das primeiras pessoas com que ele vai ter contato é o taxista, se ele dissesse me leve para o mercado, provavelmente vai levar mesmo para o mercado dos peixes, ou vai levar para o mercado central, ou se o turista for mais específico e dissesse assim, eu quero comer uma coisa típica, e vai levar para o polo gastronômico da Varjota, e aí o que me traz é uma coisa que eu gosto muito de falar, que o mercado São Sebastião ele é um polo gastronômico também da comida sertaneja, eu acho bacana que a cidade tenha o polo da comida mais litorânea, que eu estou dizendo assim que é a Varjota, não quer dizer que lá é só isso, mas se a gente quiser comer, por exemplo, frutos do mar, que é uma coisa que caracteriza muito a nossa cultura alimentar, a gente vai para a Varjota, mas se a gente quiser comer aquilo que é mais rústico, digamos assim, sertanejo, ou seja, a panelada, a buchada, a carne de carneiro, a carne de sol, enfim, os cozidos, o caldo de uma pató, mão de vaca e tal, se a gente quiser encontrar isso em profusão para um turista poder olhar, escolher e se encantar com a diversidade dessas ofertas, é lá no mercado São Sebastião, então falta também, ou melhor, digamos assim, existe também essa oportunidade que é valorizar o mercado como um polo, eu sei que oficialmente ele já foi estabelecido como um polo gastronômico, mas falta aí um pouco de incentivo para as pessoas entenderem aquele lugar como um polo mesmo, né? E uma coisa que também na sua fala me chamou a atenção, Roberto, você falando sobre, acho que você estava falando sobre a diversidade do que a gente encontra no mercado, né? Mas, o mercado São Sebastião, para mim, ele tem essa característica mais forte, né? De ser a comida sertaneja. E, quando eu pesquisei, pesquisava mais sobre o mercado, eu me deparei com uma hipótese, assim, que eu vou compartilhar com vocês, nada comprovado, é só uma ideia, de que ali, no São Sebastião, criou-se essa característica da comida sertaneja pela localização do mercado, Por ele estar perto de uma das entradas da cidade, que é ali a Avenida Misterral, Viseira de Menezes, né? E que, por isso, aquela região ali, o mercado, ele acabou aglomerando, digamos assim, mais as experiências sertanejas de alimentação, porque ele é uma porta de entrada do sertão para a cidade, também do sertão, né? E o Nires, o historiador Nires, conversando com ele, ele me falou de uma coisa, de uma possibilidade que me pareceu, assim, muito interessante, que é fazer uma relação com... Como é que chama, meu Deus? Agora eu vou... A gente chama de currais, né? Os currais humanos que existiram aqui por ocasião das secas, né? De 15, 32, aquela história... Os campos de concentração. Os campos de concentração, né? Acho que também chamavam currais, né? Também é um nome horrível, mas, enfim, também era chamado assim, né? Um desses campos ficava justamente ali no Otávio Bonfim. E aí, conversando com o Nires e conversando com uma outra historiadora, a Fátima, não vou lembrar o nome da Fátima agora, mas daqui a pouco me ocorre. A gente conversou sobre isso, né? Será que quando se desfez esse campo ali na região do Otávio Bonfim, quem não quis voltar para as suas cidades ficou por ali e foi meio que formando um comércio informal? Isso é uma hipótese assim, muito, muito, talvez, sonhadora, sei lá. Não tem, não tem uma concretude, tá? Mas a gente refletiu sobre isso, né? O fato é que o mercado São Sebastião, ele está mesmo numa região, que é porta de entrada para a cidade e eu acredito que isso pode ter relação com o tipo de gastronomia que se formou lá. Faz algum sentido para vocês? Acho que sim, inclusive também, Kerla, o que se vende lá dentro, né? O que se cozinha no mercado São Sebastião é o que tem lá dentro, né? Sobretudo a nível de carnes e tudo, dessa comida sertaneja, o que se faz é o que está lá dentro. e assim, a gente está vendo ali só os fornecedores, desculpa, a gente está vendo ali só as pessoas que vendem, né? Mas aquele mercado recebe também visitas de fornecedores do interior, né? Estou aqui só somando mais algumas coisas, né? Que trazem certas culturas, que trazem certos costumes, então isso de certa forma pode também ter trazido, né? Algum contributo. O fato é que a cozinha realmente do mercado é essencialmente sertaneja, né? Não muda, né? E nem deve mudar, é maravilhosa. E aí, só abrindo aqui um parêntese sobre essa questão dessa cozinha, né? E da forma como ela é olhada, como o professor bem colocou, por nós mesmo, né? É extremamente complicado para que a gente possa trabalhar ela como patrimônio, mas ela é olhada dessa forma, por quê? Porque as pessoas acham que ela é comida desvalorizada, é comida de restos, né? É comida que não tem, sei lá, que não tem aquele glamour do camarão, da lagosta que a gente tem ali. Agora, quando a gente faz um festival como o Festival da Buchada, aquele mercado enche de gente e enche de gente que não é gente que frequenta comumente o mercado. Quer dizer, são pessoas que estão lá da alta sociedade porque eu presenciei com os meus olhos, né? Eu vi pessoas, eu conheço muito o público do mercado, eu presenciei pessoas naquele festival que não vão ali cotidianamente comer, né? E aquilo enche de uma vez, né? No primeiro dia do festival, em que oito horas da noite nós não tínhamos mais buchada para vender, tal foi a multidão que foi no mercado no primeiro dia. No segundo, do mesmo jeito, né? Então, a gente tem aí uma contradição muito grande. Quando é que a gente vai assumir que essa cozinha sertaneja é linda, né? Que ela é cheia de história, que ela fala muito sobre a gente, né? E que ela pode nos educar muito sobre quem nós somos, né? E está muito ligada, por exemplo, uma das primeiras atividades econômicas do Ceará, que foram as charqueadas, né? É a criação do gado, né? As charqueadas e etc. O professor Roberta aí, que é historiador, sabe muito mais do que eu dessas coisas todas, né? Mas todas essas pontes e essas ligações, eu gosto sempre de fazer em sala de aula com os alunos, exatamente para chamar atenção para essa história. E digo mais para vocês, não é só o taxista que não leva para o mercado São Sebastião. Na maioria dos hotéis, mesmo aqueles que trabalham com cozinha regional, não existe abertura para além do baião de dois. Vocês não vão encontrar muito dificilmente em cozinha de hotelaria, buchada, panelada, né? E outros tipos de sarrabulho e outros tipos de comida assim. Então, existe ali uma barreira que eu acho que é um falso moralismo, tá? Porque no contexto, para dizer para vocês, que porque ela não entra porque é de pobre ou porque é de resto ou é o quê? Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem um festival, o pessoal vai lá comer, né? Ou se você vê ali um turista ou outro, eles vão lá comer. Então, a gente não entende bem essa dinâmica, mas é aquilo que eu sempre gosto de pensar assim. Enquanto nós não nos apropriarmos dessa identidade, enquanto nós não conhecermos profundamente a nossa história, isso não vai mudar. Esse é um dos grandes passos, pode ter poder público que mude tudo, mude estrutura, crie rota, faça festival, etc. Mas se nós não interiorizarmos isso, nós que somos o canal, né? O canal do táxi, o canal de decidir lá no cardápio, né? O chefe que decide lá no cardápio que vai colocar junto com o gerente que às vezes articula, né? E etc. Se nós não mudarmos isso, por falta dessa apropriação e desse conhecimento, as coisas não vão mudar. Concordo com você. Estamos encerrando aqui, estamos chegando no fim, mas eu não quero terminar sem propor aqui uma coisa para vocês dois. Roberto, começando contigo, rapidinho assim, já que a gente falou sobre isso, né? Da gente se apropriar do mercado, quero aproveitar e deixar um recado aqui para as pessoas. que se você receber um parente em casa de outra cidade, alguém que esteja turistando por Fortaleza, por favor, leve para conhecer o mercado São Sebastião. A gente pode fazer isso, né? Inclusive, está aqui o endereço do mercado para ninguém dizer que não fui porque não sei onde é. Está aqui. É muito fácil chegar no São Sebastião. Roberto, seguindo essa ideia, assim, né? Essa sugestão, leve um amigo seu, um parente, para conhecer o São Sebastião. Não precisa nem ser turista, não, viu, gente? Pega alguém aí na sua casa, não conhece, não, vamos ali visitar o São Sebastião. Roberto, como é que você se faria a rota com essa pessoa? Rapidinho. Aí depois, o Yara, você já vai pensando no assunto, que eu quero que você lhe diga também. Tá bom. Bom, Kerala, mercado é lugar de pertencimento e identidade, né? É isso que o mercado de São Sebastião nos proporciona, né? O Fortalezense, ele é, as suas origens estão no sertão, estão no interior, vamos colocar dessa maneira, né? E aí, é exatamente por isso que o mercado é uma síntese. Eu, fazendo isso, como já fiz, com colegas de outros estados, eu faria um percurso mostrando, particularmente, uns espaços de comercialização de artesanato, aquilo que tem, né? mais fundamentando e deixando a maior parte para o aspecto gastronômico, com os restaurantes, eu acho que esse é o grande, o grande elemento, é você poder mostrar para as pessoas a diversidade alimentar que nós encontramos no mercado de São Sebastião, com todos esses pratos. E as pessoas têm uma falsa ideia, né? de que aquele restaurante do mercado, ele não tem a qualidade, os chefes, os cozinheiros, a qualificação, né? desses chefes midiáticos, enfim, mas quando você vai, você tem restaurantes bem estruturados, bem organizados, cardápios bem pensados, pratos bem elaborados, e isso precisa ser demonstrado, né? Para que as pessoas tenham essa dimensão. Eu faria isso de mostrar um pouco dessa parte artesanal, do próprio comércio de secos e de molhados, e deixaria a maior parte, a parte final para mostrar a diversidade gastronômica que há no mercado. Aí eu te pergunto, eu não consigo ser rápido, né? Você iria de manhã, ou assim, de dia, ou você ia deixar para ir naquele pós-farra? Porque o São Sebastião, gente, a gente não falou aqui, mas ele também tem, essa, como é que eu vou dizer, esse talento, né? Assim, não é só para você ir lá e comer, almoçar, não, e fazer comprinha, não. A galera que sai da parra, assim, depois da madrugada, como o mercado começa a funcionar cinco horas da manhã, já com a panelada, com a buchada, com tudo, muita gente vai curar a ressaca, né? Nos primeiros raios solares da manhã lá no mercado. Você iria nesse horário, Roberto? Também? Ou ia deixar para ir no horário mais familiar? Tendo a oportunidade, com toda certeza, nada melhor do que finalizar uma noite e começar um dia apreciando, né? Essa nossa comida sertaneja, muito bem servida no mercado. mas ir também para fazer esse tour, digamos assim, mais comportado e familiar, também tem todo o seu valor e sua importância, sem sombra de dúvidas. Há mercados que já nem existem mais em Fortaleza, havia um do lado da catedral, da Sé, o mercado de São José, ele foi fechado, em que eu e uma purma da faculdade fizemos muito isso. sexta para sábado em particular, a gente, né, estendia, quando dava cinco horas da manhã, a gente estava chegando ali no mercado de São José, certo? Para fazer, tomar esse café da manhã reforçado. E você, Iara, como é que faria essa apresentação no São Sebastião? Bem, dependendo também do objetivo, né, se iria também facilmente no final de festa, como fui várias vezes, na volta do Cantinho do Céu, do Parque do Vaqueiro e etc. Coisas da minha época, né? Mas, eu acho que eu faria um pouco também, além de levar, né, nessa dinâmica, começando pela questão também, eu gosto sempre de entrar ali pelas frutas, né? E eu gosto sempre quando eu levo alguém de... Eu tenho muitos fornecedores que eu conheço, então, pessoas que eu já frequento há muito tempo, eu já compro o pequeno lugar certo, eu já vou comprar banana, sei lá, da terra, num senhor que eu também conheço. Muitos deles eu não conheço o nome, mas o visual eu conheço, então, eu gosto muito de passar pelas pessoas que eu conheço, conversar, comprar nelas, né? Sair apresentando por esse viés, né? Vou lá em cima, mostro as raízes, se alguém de fora explico que utilizava aquilo, consumia aquilo no lambedor que minha avó fazia, que era um remédio que a gente tomava quando era criança, e assim vou, né? Passo por essa senhora da goma, que hoje eu descobri o nome dela, a dona Bete, né? Faço lá aquele passeio, até chegar numa parte que eu adoro também, que é onde tem as palhas lá em cima, né? E que hoje você não encontra só palha, você encontra panela, você encontra cortada, é aquela mistura que o professor falou, né? Hoje, no louro da palha, eu comprei um anel de corte para empratar, por exemplo, né? É uma é uma contradição do olho, a questão da pitaia, né? Com a ata, né? A graviola, a banana que a gente encontra ali, né? Então, é uma contradição bem engraçada. E depois, eu sempre finalizo lá embaixo na comida, né? E vou fazer sempre a escolha diante daquilo que o meu acompanhante gosta. Porque para cada um dos fornecedores, para cada um dos permissionários ali, eu considero que cada um seja especialista em uma coisa diferente. Então, eu sei quando alguém quer tomar um carro de mocotó, então vamos ali. Quando alguém quer comer uma bobuchada, vamos ali. Quando alguém quer comer uma galinha caipira, então vamos ali. Quando quer comer uma língua, vamos ali. Então, eu sempre direciono para o lugar específico, né? Uma das coisas que eu acho que o professor Roberto falou, que é interessante a gente recordar, que não só o cardápio bem estruturado, pensado os pratos, mas os restaurantes do mercado São Sebastião tem uma coisa que poucos restaurantes conseguem ter, que é um sabor maravilhoso em determinados alimentos. É muito difícil fazer uma bobuchada, é muito difícil fazer uma bobuchada, uma boa panelada, é muito difícil fazer uma boa galinha caipira. E eu tenho certeza que tem muito restaurante que tem problema com isso, que no mercado São Sebastião certamente você não vai ter esse problema pela metade do preço, né? Exato. Então, eu faria esse percurso, finalizava, e ainda fecho essa visita com um detalhe, tem um senhor de uma cocada lá que eu adoro também, que fica entre ali no corredorzinho entre o Nem e a Dona Irene, que já é outro senhor, porque o que eu comia antes faleceu, então eu tive que mudar de fornecedor de cocada. E o outro que eu descobri foi esse senhor, e sempre que eu passo lá, quando eu termino uma refeição, eu vou lá comprar uma cocadinha, ele sempre tem cocada nova, eu agora não lembro o nome dele. mas é uma barraquinha, ele mesmo faz a cocada, uma barraquinha não, desculpa, uma banca que fica aqui entre o Nem e a Dona Irene, e que é maravilhoso, então eu sempre encerro comendo essa cocada, né? E geralmente, quando eu estou com a minha esposa, ele sempre encerra comendo coco fresco, a sobremesa dele e a minha sobremesa. Gente, muito obrigada, professora Yara, professor Roberto, adorei essa conversa, espero que vocês que estão assistindo, tenham gostado também. Vou deixar aqui para vocês o link do site que a gente mostrou aqui, esse site eu fiz com uma amiga cozinheira, Marília Bezerra também, é um site sobre o mercado, lá você vai poder encontrar um pouco também da história dos principais pratos sertanejos que a gente encontra no São Sebastião, tá? Esse endereço aqui, tá? Também, deixa eu ver, acho que eu tinha outro recadinho para dar, quero convidar vocês para seguirem o Observatório Cearense da Cultura Alimentar, o OCA, no Instagram, tá aqui o link, e mais uma vez, muito obrigada, gente, eu vou ter que encerrar mesmo, porque já deu a nossa hora, mas quero que vocês fiquem aqui para assistir com a gente um vídeo produzido pelo jornalista Gustavo Sampaio, que ele conta um dia do São Sebastião, ele começa ali na madrugada, vai ali para os primeiros raios solares, até fechar, e a gente se despede com esse vídeo, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês e pela audiência de quem esteve conosco. e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal